Quer ter a chance de aparecer aqui no canal. Para mais informações, me chamar no Instagram. O DJ tá muito louco e mandou que a gente ia dizer Que ele vai te empurrar, 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 empurrar Empurrar, empurrar, empurrar Esse é pique de verão, pique de verão Esse é pique de verão, a rederva manda pra tu Toma tapa no cachorro, toma tapa no cumbum Toma bandido Moreni, Moreni, Moreni Safa do mar, rento cheiroso Elas querem sentar por Moreni que faz gostoso Moreni, Safa do mar, rento cheiroso Elas querem sentar por Moreni que faz gostoso Senta, vai Senta, vai Na onda, onda do lanço O bote não cansa Na onda da bala O cê vai ser ele julho Quando eu põe a onda do mundo Na onda do mundo Fode, fode, gostoso Fode, fode, gostoso Senta, amor Na onda da bala Te lavar a mano Veja na onda do bar Toma uma recada do Toma uma recada do Toma uma recada do Toma uma recada do Toma Boca! Toma uma retarda do time, toma uma retarda do time Só pegar o dia 4, dia 4, dia 4 vai ser pior Pegar o dia 4, dia 4, dia 4 vai ser pior Vagabão, toma uma retarda, toma uma retarda Toma uma retarda do time, toma uma retarda É a gente fazena no Rio, vai por fazer É a gente fazena, boa gestão É, 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 é É a gente fazena, boa bandido Moreni, Moreni, Moreni Safa do mar, rento cheiroso Elas querem sentar por Moreni que faz gostoso Moreni, Safa do mar, rento cheiroso Elas querem sentar por Moreni que faz gostoso Vem pra cá sem sentimento Quer foder com e sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha Uma botada É só uma botada na novinha Depois que Pedro Cavazza, louco e ela tá Tocando trompete Toca o trompete, mãe Eu não havia que acerta, pois cria Fede, putaria, então vou te dar Senta vai, senta vai, senta bem gostoso Senta vai, senta vai, senta vai, senta vai Ela vem na cala, vai, senta vai, senta vai Puta, puta mexicana, puta mexicana Toma, 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 toma Mais, 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 mais Tentura Toma, 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 toma Tentura 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 Se o jeito tá na minha família Te vou apresentando o milagre Opa bandido Moreni, Moreni, Moreni Safa do mar, rento cheiroso Elas querem sentar por Moreni que faz gostoso Moreni, safa do mar, rento cheiroso Elas querem sentar por Moreni que faz gostoso Senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Tô morrendo de calor, chata tá pegando fogo Essa é o meu amor Encostar vou na parede, deixo o bonde penetrar Vem na minha direção, tô sabendo que eu vou convocar Borradeiro de leve, toma, toma o borradeiro Médio e ficha, o GG 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 E o antigo, porraga do leve Borradeiro tá chato Na onda do mundo Soge, foge, 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 foge Cê tá morrendo De a boca da barra, de a boca da barra De a boca do mundo Cê tá morrendo De a boca da barra, de a boca da barra Mais o que as mulheres querem é o titico é prostituto Mais o que as mulheres querem é o titico é prostituto Prostituto, 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 prostituto Mais o que as mulheres querem é o titico é prostituto Não vai ser o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelho Vai ter que marrumar Vai ter que marrumar É os hackers do FL Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer Não tem jeito que eu me amargo de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vapor, rapo de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vapor Mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malar Eu tô observando Você vem jogando minha cinturinha Ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem que vem desquitar Vem quebrando, 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 vem que Senta vai, cê tá bem gostoso